Você já se perdeu na hora de achar um cabo para carregar seu celular ou conectar um dispositivo eletrônico no computador? E você não está sozinho, já que a quantidade de cabos e tipos de conectores que temos é grande. Então para te explicar nos detalhes, hoje eu vou falar sobre todos os tipos de cabos USB, como eles funcionam e como a tecnologia evoluiu tanto até chegarmos no que conhecemos como USB Tipo C. Fala amantes da engenharia! Muita gente acaba se perdendo com a quantidade de cabos que usamos para conectar dispositivos e carregar nossos eletrônicos. Você já chegou na casa de alguém e pediu o carregador emprestado achando que o conector é o mesmo e ele não encaixou? Como você é burro! Então nada melhor que te contar um pouco sobre a história do conector USB, sua evolução e quais são os tipos de conectores que existem hoje. Mas antes de nos conectarmos nesse tema, aproveita para se inscrever se não for inscrito, deixar seu like e ativar o sininho das notificações. E se achar nosso conteúdo interessante, considera se tornar membro para nos ajudar a continuar produzindo conteúdo aqui na plataforma e ser lembrado em nossos vídeos. Ah, e se você quiser dar uma turbinada no seu currículo, dá uma conferida no comentário fixado, pois nós temos uma relação de cursos que a gente recomenda que vão fazer toda a diferença na sua vida profissional. Sério, vale a pena dar uma conferida. Então vamos lá! Antes de mais nada, o que significa USB? O padrão USB que usamos significa Universal Serial Bus, que traduzindo seria Porta Serial Universal. Se você é um pouco mais velho, sabe que nos computadores de antigamente existiam diversas entradas para conexões de cabos, cada um específico e com padrões distintos. Você tinha um conector que só aceitava o mouse, outro que só aceitava o teclado, e outros que aceitavam a conexão da impressora e outro para a saída de vídeo. E para simplificar essas conexões e trazer uma ideia de conector padrão para tudo, um grupo de empresas pensou em uma solução. Em 1994, a Intel, juntamente com outras empresas como a Microsoft, Compact, IBM e outras, desenharam um conector que poderia ser usado universalmente em diversos dispositivos, e que poderia se tornar padrão para tudo. E daí surgiu o padrão USB. Depois de diversos testes e estudos, a primeira versão do USB foi lançada, e em janeiro de 1996, o USB 1.0 chegou ao mundo nos computadores. Como o próprio nome já dizia, o padrão USB visava ser uma conexão universal para qualquer dispositivo. Na época, o padrão USB foi apresentado com dois tipos de conectores, o conector tipo A e o conector tipo B. O conector tipo A talvez seja o modelo mais difundido e conhecido por todos nós. Mas por mais que o formato do conector seja reconhecido em vários aparelhos, a cor branca na parte interna do conector era característica do USB 1.0. Ele tinha uma taxa de transferência de 1,5 megabits por segundo no que eles chamavam de low speed, e 12 megabits por segundo em full speed. Esse conector possui quatro pinos internos paralelos e alinhados, sendo um de entrada de energia de 5 volts, um de dados negativo, um de dados positivo e por último, o terra. Já o conector do tipo B, igual a este aqui, foi bastante usado para as conexões de impressoras e scanners na época e que também possui quatro pinos, só que esse foi dividido em dois pinos na parte superior e dois pinos na parte inferior do conector. Só que esses conectores eram muito grandes para alguns dispositivos e manter a taxa de transferência máxima era difícil, por isso a tecnologia foi aprimorada e em agosto de 1998, o USB foi atualizado para o USB 1.1. Ele continuou tendo as mesmas taxas de transferência de 1,5 megabits por segundo em low speed e 12 megabits por segundo em full speed. Só que esse padrão USB 1.1 ganhou mais dois tipos de conectores, os conectores Mini A e o conector Mini B. Esses novos conectores, além de quatro pinos comuns do padrão USB 1.0, ganharam um quinto pino, chamado de USB OTG. O conector Mini B, também conhecido como Mini USB, foi bastante usado e você ainda pode ter um conector desses aí na sua casa. Ele ficou bastante conhecido por conectar dispositivos menores, como câmeras fotográficas, disqueteiras, gravadores de CD externos e outros dispositivos menores. No entanto, a baixa taxa de transferência não ajudou a popularizar o padrão USB. E ainda, a informação no USB 1.1 era feita apenas em uma única direção. Ou seja, ou o dispositivo recebia informação ou ele transmitia informação, não conseguindo fazer os dois ao mesmo tempo. Só que em 2001, o padrão USB passou por outra atualização, e pode-se dizer até uma revolução, e se desenvolveu o USB 2.0. Dos 12 megabits por segundo máximos da versão 1.1, a versão 2.0 passou para incríveis 480 megabits por segundo. Essa versão ficou denominada USB High Speed, e foi a partir dela que o padrão USB se popularizou. Esse ganho na taxa de transferência foi possível pois os pinos de dados dos conectores, agora podiam trabalhar tanto para receber, como transmitir informação ao mesmo tempo. Só que ainda tinha suas limitações. E podemos ver o padrão USB 2.0 sendo usado até hoje. Isso porque a taxa de transferência dele ainda atende grande parte dos dispositivos. Com essa popularização, começamos a ver webcams USB, mouses USB, teclados USB, carregadores portáteis USB, e diversos outros dispositivos que passaram a utilizar esse padrão. Esse meu HD externo antigo ainda funciona e ele utiliza exatamente o padrão USB 2.0. E para obter uma melhor performance do dispositivo, ele utilizava de um outro conector USB, de sobrealimentação. Ele fazia isso para duplicar a corrente de entrada do dispositivo, pois utilizava dois cabos USB para ligá-lo, onde um cabo transmitia dados e energia, e o outro cabo servia apenas para levar energia. Com o padrão 2.0, também foram criados novos conectores, além dos que já existiam, como o conector mini AB, o conector micro A, o conector micro B e o conector micro AB. Com certeza você deve ter um conector do tipo micro B aí na sua casa, porque ele se difundiu mais do que os outros conectores e ele é usado em diversos dispositivos ainda hoje. Esse tipo de conector passou a ser usado em diversos HDs externos, carregadores portáteis e até em celulares. Muita gente chama esse conector de micro USB. Só que é interessante saber que ele é um micro USB tipo B, pois como eu já falei, ainda temos mais dois modelos do tipo micro. E a evolução do padrão USB não parou. E em 2008 tivemos uma outra revolução, com a chegada do USB 3.0. Ele ganhou o nome de USB Super High Speed, e o salto na taxa de transferência foi gigantesco, passando de 480 megabits do USB 2.0 para 5 gigabits por segundo do USB 3.0. Só que com grandes poderes vieram grandes responsabilidades. Os conectores criados até então não poderiam garantir as novas taxas de transferência, e com isso foram desenvolvidos novos conectores. Os conectores antigos foram descontinuados e deu lugar aos novos conectores tipo A Super Speed, tipo B Super Speed, o Micro A Super Speed, o Micro B Super Speed e o Micro AB Super Speed. Falando um pouco sobre os novos conectores, o novo padrão tipo A pode até parecer o mesmo conector como os de antigamente, só que não se engane. Esse novo conector, ao invés de apenas 4 pinos, passou a ter um total de 9, sendo compatível com os mesmos 4 pinos do tipo A comum, com a adição de mais 5 pinos no fundo do conector, e ele é reconhecido pela cor azul dentro do conector. Em 2013, houve mais uma atualização que dobrou a capacidade de transferência, passando para 10 gigabits por segundo para a versão USB 3.1, que ficou conhecida como USB Super Speed Plus. Um exemplo da utilização do padrão USB 3.1 é esse conector Micro B Super Speed, que é bastante usado em HDs externos portáteis e eu possuo diversos HDs que possuem esse tipo de conexão. Só que pensa comigo, o que era para ser um padrão igual para tudo acabou se tornando uma bagunça de padrões e conectores e cabos, que muita gente acaba se perdendo em qual usar. Foi aí que em 2014, o USB Implementers Forum, que é um grupo que reúne diversos fabricantes de softwares do mercado, apresentaram um novo conector padrão, chamado de USB Tipo C. Dessa vez a revolução foi no tipo de conector, padronizando tudo, e que a partir dele poderíamos ter enfim um único cabo USB. Esse novo conector conta com 24 pinos internos horizontalmente revertidos de forma simétrica, sendo 12 na parte superior e 12 na parte inferior. Isso quer dizer que não importe a posição em que você coloque o cabo, ele vai fazer a conexão da mesma maneira. E isso foi um grande avanço porque, fala sério, você já deve ter girado o pendrive com o conector do tipo A por aí porque estava conectando ele do lado errado. Com a chegada do USB Tipo C, em setembro de 2017 foi possível aumentar ainda mais a taxa de transferência dos dispositivos com a atualização para USB 3.2, chegando a 20 gigabits por segundo. Diversas marcas de dispositivos passaram a adotar o padrão tipo C, indo desde celulares até periféricos inteiros. Só que não parou por aí. Uma vez criado esse novo conector padrão tipo C, é que chegamos na tecnologia que temos hoje, que é a quarta versão do padrão USB, chamada de USB 4. Assim como seu nome, ele remete a incrível taxa de transferência de 40 gigabits por segundo. Mas a tecnologia deu um salto muito maior do que você imagina. Não foi só a taxa de transferência que aumentou, mas dessa vez tínhamos um único tipo de conector que seria usado em todos os dispositivos. Ou seja, ele serve pra tudo. E essa mesma tecnologia passou por uma revisão recente em 2022, que duplicou a taxa de transferência para 80 gigabits por segundo na versão USB 4.2.0, e que alguns dispositivos podem chegar a incríveis 120 gigabits por segundo dependendo do modo de operação do dispositivo. Mas para falar do USB 4 e do conector tipo C, acho melhor fazer um vídeo específico, pois vou conseguir explicar nos detalhes o como ele funciona e o como essa nova placa USB-C com um novo protocolo de energia revolucionou a tecnologia. Agora me conta aqui, quantos tipos de cabos você tem por aí para carregar seus dispositivos? Você é igual a mim e tem uma caixa cheia de cabos com várias finalidades pronta para ser usada em qualquer dispositivo? Ou talvez você é daqueles mais minimalistas e tem apenas um cabo que funciona para tudo? Deixa aqui nos comentários que eu quero saber. Aqui do lado, tem duas opções de vídeo que vocês podem gostar e que vale a pena conferir para ampliar seu conhecimento. E se você quiser contribuir com a gente, deixa seu like, se inscreva no canal e ative o sininho. E considera se tornar membro do canal. É isso aí amantes da engenharia, um grande abraço e te vejo no próximo vídeo.